Londrina, eu quero muito te agradecer pelo carinho que você teve comigo, com a minha empresa e eu queria que você contasse para o meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com a nossa empresa desde o atendimento até a entrega da homenagem e contasse para o meu futuro cliente também a experiência que você teve com outras empresas de loucura de amor Sim, ontem fiquei a tarde toda procurando alguém que fizesse algo que me agradasse mas como fazia muito tempo que eu não fazia isso, eu já fiz umas duas vezes para ele e muita gente falou assim, não, isso aí é loucura de amor, é antigo, não se faz mais É mí, cocafone Isso, eu falei, mas eu vou fazer mesmo assim, mesmo sabendo que ele ia ter muita vergonha mas aí ele tomou umas, aí ele fica alegrão e fica pendinho Aí o que aconteceu? Eu liguei, eu liguei para umas duas e assim, fui péssima atendida só me passou valores, mandou o número da conta E aí eu fiz a pergunta para ela, você grava? Ela, não, isso não se faz mais porque todo mundo tem celular Aí eu estava quase desistindo, aí eu procurei no rumo e me mostrou você aqui perto de mim, da minha casa E você foi muito pensativo, eu te agradeço desde ontem, eu enchei o saco, falar muito, perguntar muito e você com muita atenção, eu fiquei muito feliz, até te agradecer por várias vezes porque você me mandou tudo Eu sempre falo que se no atendimento é ruim, imagina na hora de realizar o trabalho, né? Eu sempre falo que se no atendimento é ruim, imagina na hora de realizar o trabalho, né? E muito seca a mulher, eu desistia e ficou, graças a Deus eu encontrei você, você me explicou tudo Foi maravilhoso, foi lindo, foi, eu achei que ia ser uma coisa rápida E não, pelo contrário, você chegou, explicou, até o povo lá atrás eu estava escutando e ele falou assim Nossa, que homenagem A gente não faz com pressa Como a pessoa, como ele é falante, como ele explicou, como ele agradou todo mundo Colocou música, dançou pra gente, eu adorei Eu indico sim, mil vezes se for preciso Vale a pena? Muito Recomenda? Recomendo sim, vou postar E meu marido agora está caóizero, vou postar, vou pôr no Facebook, vou pôr no status E sim, indico pra qualquer maravilhoso trabalho top E ela tem uma adega aqui na Bolivar Ribeiro Boaventura, aqui no Danfe, na Zona Leste Vem pra cá que o preço também é bom, é da hora Valeu a pena? Muito Recomenda? Sempre, sim Depoimentos reais com clientes reais Verdade Valeu Parabéns, parabéns